Deadpool e Wolverino, porque Wolverine é o Logan Mimini. Machista! Não, não. O último suspiro de qualidade da Walt Disney. É o estúdio abrindo o olho pra cabeça de chave. Deixar de lado um pouquinho a porcaria da série B. A Echo, a Agatha, a Ironheart. É sempre A, né? Ih, rapaz. Aqui não, aqui é um filme machitos. O filme que pode salvar esse hiato que a Marvel tem desde Guerra Infinita. É o quê? Não é o Ultimato, não. O Ultimato já faz parte da porcaria. Por mais que ele seja bonzinho. Tô nem aí se vocês gostam ou não. Tá seco, tá grusso. E pelo jeito, somente eu, né? O nerdola mais chato do Brasil, tá com três pés atrás pra essa produção. Mas eu dediquei algumas horas pesquisando sobre o que já vazou. Quero conversar com vocês sobre essa produção que eu não consigo confiar ainda. Tomara que eu esteja errado, como eu estive em Guardiões da Galáxia 3. Você é burro, cara. Desculpa se minha voz estiver meio anasalada. Além de não dormir, tô tendo uma recaída de gripe aí. Mas vamos que vamos, né? Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo do canal, já deixa seu like, se inscreve. Deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal a crescer e existir agora de duas maneiras. Sendo um membre, clicando aí no botão Seja Membro. Ou você pode usar agora o nosso LivePix, tá? Porque tanto valeu demais o Super Chat. A plataforma resolveu garfar 50% do valor agora, hein? Então vocês que quiserem tirar o escorpião do bolso e fazer doações pro canal, usa o LivePix. Pra mim é mais fácil e eu colocarei as mensagens aí pra galera ver nos vídeos quando vocês mandarem. Se não quiser que leia, só deixar lá a observação na mensagem. Tira o escorpião do bolso e... Bora pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd Família. A internet ficou doidaça com essa foto. Não, essa não. Essa aqui, na verdade. Como se isso fosse importante pra quem não é nerdola, não é mesmo? Que foi ali mostrar traje clássico do Wolverine. Não aquela roupa de motociclista do Bryan Singer, do primeiro X-Men, que se perpetuou. O uniforme amarelo e azul, então, foi apresentado, né? Um vazamento bombástico dessa semana. E ainda vazou que nós teremos provavelmente o traje marrom e amarelo ali também, clássico. Isso é legal? Legal pra caralho! O filme ser 18 anos é legal também? Muito! A dupla, Deadpool e Wolverine, é legal? Porra! Mas pra esse nerd que vos fala, né, que não consegue ficar contente com nada, não consegue esperar nada de Walt Disney, eu mantenho meu pé atrás sem problemas, porque alguns aspectos ainda são ruins dessa produção. Primeiro que agora o filme não é da Fox, tá? É a primeira vez que o filme realmente sai da Disney. Ah, mas é da Fox. Não é, né? A Disney comprou, fiote. E nessa nova produção, por mais que o hype esteja aí dado, né, pô, Hugh Jackman com Ryan Reynolds, né? Você não tem nada que cheire o Deadpool. Deadpool... Nada que cheire o Deadpool foi bom. Nada que cheire o Deadpool 1 e 2 que já foi lançado. Sim, eu gosto do 2 do David Leitch também. Demais. Bem como não tem nada remanescente ali de Logan, né, do excelente às vezes quando ele quer James Mangold. Faz tempo. Não quando ele quer, né? Quando a Disney deixa. Mas Logan foi a única aparição, na minha opinião, decente, de verdade, com cara de Wolverine, porte de Wolverine. Também gosto ali do Dias de um Futuro Esquecido, mas eu não gostava até então do Hugh Jackman como Wolverine. Eu achava que ele destoava muito o papel, mas funcionou e agora ele tá numa fase boa pra parecer o Wolverine, né? Aquela complexão de homem. Nós temos algo parecido com The Flash. Sem volta pra casa. Aquela coxa de retalhos de HQ pra colocar um monte de fanservice, um monte de easter egg e deixar um pouco de lado o roteiro principal do negócio. A missão A, B, simples, um excelente vilão, né? Boas piadas. É isso. Se algum desses elementos der uma fraquejada, acabou esse filme. E vilão tem que ser vilão série A, tá? Trazer vilão identitário aqui não vai funcionar. É, dente de sabre, ômega red, isso sinistro, algum desses. Ou mais de um de preferência. E claro que não trazer nenhuma Mary Sue feministinha ali pra pegar o protagonismo pra ela vai ajudar bastante, tá? Os dois tem que se comportar como homens e não como bananas. Tudo isso conta no final. Primeiro e mais importante aspecto desse filme é a direção. Em Deadpool 1, nós tivemos o Tim Miller, que é um bom diretor. No Deadpool 2, nós tivemos o David Leitch. Aquele dublê diretor ali que trabalha com o Charles Tahelsky. Inclusive fez o primeiro John Wick. O primeiro filme custou ali mais ou menos 58 milhões e o segundo 110 milhões. E ambos deram muito lucro. Mesmo sendo filmes ali 16 anos de censura. Agora, meus nóxicos favoritos. Muito obrigado, viu? Pelo engajamento, para os 16 mil. Até a galera da linhagem Geek comentou que vocês são engajados demais com esta pessoa. Muito obrigado. Mas agora na direção nós temos o excelente Sean Levi, que fez Free Guy, Projeto Adam. Ai... Juro que me dá azia só de pensar. Uma produção desse tamanho na mão de um bosta como esse. A casa da filmagem é a Walt Disney. A ideologia é da Walt Disney. É da Cabelo Azul. É da Jessica Gow. Gagow. Fórmula então que tem muita chance de dar errado. Porque já deu muitas vezes. O mundo é outro para você ter uma ideia. Aquela piada feita em Deadpool 2 sobre a X-Force, né? Porque X-Men seria machitos. Gender free, como ele diz, né? Gênero livre. Fluido. Agora, isso pode não ser mais piada, tá? A Negasonic Teenage Warhead, que foi zoada pelo Deadpool 1 e 2, a lesbique 4K, com a sua namoradinha ali, já não tem mais graça essa piada. Outros tempos. Tempos do pau no c... Aliado ainda à notícia que o Ryan Reynolds, o rei do improviso, foi proibido de improvisar por causa da greve dos roteiristas. Ai, que delícia. Podemos sim ter um filme muito bosta, mas eu espero de verdade estar errado, tá? Porque eu quero gostar disso. E eu sei, o hype é enorme. Inclusive, na live dos Irmãos Alba ontem, eles lembraram que o filme sai um mês antes de Superman, o legado de James Gunn. Mas ali é James Gunn. Ali é mais garantido do que Shawn Levi. O orçamento deve estourar ali 250 milhões de dólares, só de produção. Será? Será um dos maiores orçamentos ali desde o ultimato. Mas eu só consigo ter alguma esperança a hora que eu ver um maldito trailer e sentir ali que tem qualidade. Esses detalhes emocionais, pra mim, isso é feito pra mim, tá? Uniforme amarelo, azul, é pra nós. Não é pra galerinha novinha. A galerinha vai fingir que gostou daquilo. Essa galerinha mais nova gostaria que tivéssemos a Wolverina se atracando com o Deadpool. Sem o p... na fantasia, né? Isso que importaria. Químicas dos dois ali, nos curtas que eles vêm fazendo, quando eles aparecem, é imediata. Muito por conta do Ryan Reynolds, né? Ryan Reynolds é um cara engraçado por natureza. Sempre foi. O eterno Van Wilder. Mail it in! Mail it in! O ambos tem fator cura. Vai ser muito interessante. E são mutantes de verdade, né? Não é que nem a musiquinha do X-Men tocar em Miss Marvel. Like a mutation. All right, não. Tanto mutante interessante, a primeira mutante apresentada no MCU é a Miss Marvel. Put... lixo. Desculpa, mas é lixo. Chiquititas, p... Tá mais pra mutantes da Record de verdade. Mas como tivemos plots ali de Viagem no Tempo, no último filme, esse aqui, bem provável, teremos multiversos, né? Porque a Disney ainda não se resolveu com essa porcaria. Tomara que a Disney não faça aquela conferência, né? Já dizendo que é o melhor filme. Pagando uma galera aí, né? Uns diretores, né? Uns Scorseses da vida. Pra falar que é a coisa mais maravilhosa que já assistiu. De novo é o novo Dark Knight. Para com isso, gente. Faz um produto bom. E a gente vai dizer pra vocês se é bom. Não importa o que os superfãs e a galerinha da produção vai falar. É, ué. Isso é ridículo. E a gente tá na fase de desconstrução, né? Pra Disney pegar esses dois atores e jogar numa lata de lixo. Mesmo o Ryan Reynolds, eu e o Jackman estando aí na produção, né? Na supervisão. Se deixar na mão deles, já deu certo. Se tirar da mão deles alguma dessas coisas que eu falei pra vocês, o filme tende a dar muito errado. Até porque os dois estão relativamente velhos pra continuar o seu papel de heróis, né? Então a gente já sabe o que a Disney faz com velhos. Né, Nick Fury? Né, Indiana Jones? Né, Luke Skywalker? Pode rolar uma sucessão forçada, né? Por mais uma integrante do MCU. Que vai ter, tá? Isso aí vai ter. Pauta vai ter. Pô, cara! De novo! Pode ter excesso de esteregue bobo, né? A gente tá pensando que vai ver alguns personagens, vai chegar nisso, importantes ali. E vai ser só aquela aparição de esteregue ridícula. A Wall, maravilhosa. Cheirosíssima. Trouxe pra gente essa matéria a hora que ela escreveu. Falando da roupa do Wolverino. Disney tenta integrar seu personagem politicamente incorreto ao MCU. Hipócrita! Engraçado que quando os canais nerdolas falam isso, né? Que a Disney é politicamente correta. Que ela é woke. A galera não gosta. Aí vem e assume. É muito bonito. Mas a Wall denuncia a tarefa mais difícil de todas na realidade. Manter a essência dos dois primeiros filmes num período em que a comédia não existe mais. Isso é um fato. Porque a comédia ácida nos Estados Unidos também vem sendo criminalizada igual no Brasil. Não igual aqui. Mas também já começou lá a caça às bruxas. Não é só na nossa republiqueta de bananas que acontece isso, tá? É global. A comédia morreu em 2018 e nunca mais reencarnou. Por que que Deadpool, então, vai ser o grande responsável por salvar o gênero? O que que vai mudar tanto no mundo pra que isso possa acontecer de novo? Vai ser feito na pior casa, com um diretor bosta. Durante uma greve de roteirista todos cheirosos. Atores prestes a aposentar. Pro susto não ser maior quando isso sair. Tentem enxergar o gogó dessa linda mulher que você pegou no carnaval. Aí, gente, começou. Quer mais um exemplo desanimador? O diretor James Mangold. O diretor de Logan que fez aquele filme na Fox com pouquíssimo orçamento, mas com muito coração, muito carinho ao personagem. É o atual diretor de provavelmente o maior flop de 2023. Um dos maiores flops da história dos cinemas. Que é o filme da Indy Janja Jones. Pereba. E não apenas pelo flop, tá? Pelo insucesso, mas porque é um dos filmes mais mal executados da história do cinema caro. O filme, ele consegue ser identitário até em alguns CGI's, pra você ter uma ideia de tão vagabundo. Não importa que o filme custou ali uma fortuna e que tem que ter o retorno. A galera não tá nem aí. Se tiver que perder dinheiro pra desconstruir e ninguém nunca mais gostar da franquia, é melhor pra eles. Porque é uma desconstrução da heteronomatividade. Morram, velhos em céus, né? Que nem mandam mensagem pra mim. Morram. E eu vou pedir pra vocês nos comentários, pelo que apareceu até agora de Deadpool e Wolverine, me mandem aquilo que tá fazendo vocês realmente achar que isso vai ser uma obra-prima. Porque eu realmente ainda não consegui ver. Até saiu o trailer. Quando saiu o trailer, a gente conversa até melhor. Mas, por enquanto, eu não consigo enxergar o que há de tão positivo a não ser Deadpool e Wolverine. O título. A presença de Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Isso não faz um filme. Sobre as aparições que foram indicadas, né, que vazaram até agora, me preocupam muito. Nossa, como você é chato. Foi dito que aparecerá ali duas versões diferentes de Gambit. Uma do Shane and Tatum, né, que inclusive teve um filme anunciado, solo dele, mas nunca aconteceu. Porque ele é homem, né, macho demais. As pessoas não estão prontas pra ver aqueles bíceps, aquele peitoral. E eu também gostaria de ver o Shane and Tatum ali como Gambit, mas não como um easter egg de 10 segundos de tela, né. Como Gambit mesmo, participativo. Não precisa ser um protagonista, mas que ele seja um sidekick de respeito. Porque o Gambit é muito legal. Mas você já pode esperar que quando aparecer o Gambit lá, vai ter cabelo azul gritando igual quando aparecer o Toby e o Andrew Garfield em sem volta pro easter egg. E isso me preocupa, porque já tem outras aparições e já tá ficando demais. Já tá ficando de flash. Sabe aquela coisa? Isso não pode acontecer com Deadpool e Wolverine. Eles têm que ser o foco. Não os camions, não os easter eggs. Os easter eggs devem complementar a história simples e boa, sem lacre, desse filme. Tô sabendo, vai. Ah, tá. É claro que eu não me preocupo apenas com a bilheteria do filme. Eu quero qualidade porque eu quero continuar vendo esse filme no futuro, mais de uma vez. Então me preocupo com a qualidade. Não tô nem aí com a bilheteria. Mas eu acho que a bilheteria desse filme já é um sucesso, tá. Pela falta de produto com cabeça de chave, né, com heróis série A. E falta de heróis de ação trabalhando nisso. Que não seja a menininha do MCU fingindo ser um hominho. Ou aquele que escolheu o seu pronome com 25 processos nas costas como protagonista. I kill you! Você entende onde estão os erros? Sempre na questão identitária. Deixa isso de lado. Bom filme. Acabou. Eu falei do Gambit também. Deve aparecer o Gambit do ator que fez o John Carter, né. Um dos grandes flops do estúdio Walt Disney. Que é um cara bom também, tá. Mas aí já começa umas patifarias, né. Porque vão trazer a Electra da Jennifer Garner de volta, né. Ela tá com 50 anos. Tá bonita ainda, tudo bem. Não pertence ao Baranga Verso. Mas o que vão fazer? Uma piadinha dela brigando ali no parque. Porque inclusive eu tô falando que pode trazer o Matthew Murdock do Ben Affleck de volta também. Pra fazer piada, velho. O Ben Affleck tá nessa fase de fazer piadinha ruim. Então pode ser que ele tenha topado ali um cachezinho só pra fazer uma aparição com a Electra. Mas vai ser bosta, sabe. Assim, ah, eu não gosto disso. Isso pode quebrar o ritmo de uma boa batalha entre super vilões e super heróis ali. Isso pode quebrar o ritmo. As presepadas do Deadpool, apesar de ser sempre presente por ter a quarta parede. Ele ser realmente um personagem zoeira. Tem bom gosto. Se não tiver bom gosto aqui, não é nem Deadpool. Por exemplo, no Deadpool 2, que eu gosto muito, o Juggernaut. Que não foi anunciado no trailer. Eles conseguiram esconder isso maravilhoso. Porque eu fiquei surpreso e muito feliz quando vi o Juggernaut. Independente das CGI's, o próprio personagem, que não foi muito bem construído. Mas eu acho que até foi, se você pensar. Porque ele era o vilão de apoio, né. Então foi muito bom. Até agora a gente não tem vilão, porém a gente tem a estrutura desse novo, provável, possível, tomara que não, The Flash, né. Nós temos, aparentemente, dois Wolverines, dois Deadpools. Percebe onde eu quero chegar? Me dá um motivo, pelo amor de Deus, pra eu começar a gostar desse filme. Por favor, Noxico. Não, gosta do filme porque até agora foi isso que apresentaram. A filmagem ali na neve, na Rússia. Tem tudo pra dar muito certo. Mas um pouquinho mais. Me dá um pouquinho mais. Porque eu e a Walt Disney, a gente tem uma relação de cachorro que é espancado pelo dono. E eu, como cachorro, nunca conseguiria enxergar a Walt Disney de novo depois de apanhar tanto. E só falta me levar pra passear no Carrefour. Eu torço realmente pra que esse filme salve a Marvel. De uma vez, tá. Que tire ela dessa vala. Esse é realmente um filme que eu não torço pelo flop e pela queda da Marvel. De verdade. Porque eu queria ter um filme bom desses dois. Que pode ser a última chance. Os dois já têm idade. O Deadpool é o Ryan Reynolds. E o Hugh Jackman agora me convence como Wolverine. Cai na mão do Sean Levi com a Disney. Meu Senhor de Deus. Nessa fase de mundo. Ai. Mas homem tem que ser homem. Mulher tem que ser mulher. Tem que ser feminina. Vai adiantar nada aparecer a Halle Berry como Tempestade. A Jennifer Garner como Electra. Tudo machinha. Com cara de empoderante. Não vai ter nada a ver. Realmente não consigo ter esperança. Eu ainda não consegui desvendar com a minha bola de cristal nóxica. O roteiro desse filme. Dá pra se imaginar o que vai ser a construção dos dois ali. Se enfrentando no começo. Muita violência. O Wolverine desossando o Deadpool. O Deadpool machucando o Wolverine. Porque ambos tem fator de cura. Depois tem uma aliança por um mal comum. Um grande vilão. Mais de um. Às vezes. Uma sentinela pro meio. Mas o que eu não aguento mais na Marvel é esse infinito multiverso. Que eles vão inserir no filme. E isso você abre uma brecha pra inserir um monte de cagada. Que pode ficar marcado. Vocês entendem o que eu tô tentando dizer? Eu não tô querendo só maltratar essa produção que tem tudo pra ser boa. Mas é que os sinais não são tão bons. Já pensou sermos surpreendidos com um excelente dente de sabre? Naquelas lutas bem viscerais. Bem como o Omega Red. Pô. Mas seria legal demais. E inesquecível. A gente nem ligaria se os efeitos especiais fossem padrão Walt Disney. Se tiver entrega. Piadinha, sabe? Fazendo ali com o Wolverine ser um conservador. Idiota. Nossa. Isso pode pegar muito. Mas muito. Mal. Pode fazer o Hugh Jackman voltar a cantar no outro filme. Ninguém quer isso. E o romance, hein? Ah, não vai ter, né? Romance hétero fará muita falta. Porque nos dois primeiros Deadpool tiveram. Inclusive com umas putaria muito engraçada. Agora não vai ter. Agora não pode. É um prato cheio da Disney mostrar o lado Yagi das HQs que o Deadpool tem, não é? Você percebe que tem muitos detalhes que devem se manter íntegros. E que pelo menos um desses a Disney vai cagar. E isso pode afetar todo o filme. Por mais que a gente passe pano por gostar muito da ideia, do conceito. Não teremos boas piadas como tiveram no primeiro e no segundo. Isso aí vocês já esquecem. Você não vai poder chamar uma mulher cheinha de Rosie O'Donnell. Não vou deixar eu só aqui com a menos angry Rosie O'Donnell. Você não vai poder fazer piada com a Cineal O'Connor da Lesbique 4K. Não pode. Você percebe como já derruba a produção? Porque aquilo era a alma de Deadpool. É um filme de Deadpool. Não é um filme de Wolverine. Então tem que ter piada. Inclusive só lembrando que James Mangold no seu Twitter, ele fez uma colocação ali. E ele disse o seguinte. Eu acho melhor não mexer com esses personagens. Deadpool e Wolverine. Ele está falando mais em relação ao Logan. Que é dele. Com certeza. Não tem como melhorar o Logan num filme com Deadpool. Isso aí eu não tenho dúvida. Vai ser um filme mais pipoca. Mas vai ser um prazer pra mim de verdade falar pra vocês que eu errei toda a previsão e tudo que eu achei que poderia ser malemar. Eu estava errado. O filme é incrível. O filme é uma delícia. Vou assistir várias vezes. Vou assistir no futuro com meu filho. Falar olha o que teve na minha época. Eu quero isso. De verdade. Eu sei que vocês querem também. Porque vocês estão órfãos. Só de ver esse engajamento que esse canal tem. Do pouco de ironia que eu posso colocar pra vocês. Tomo restrição de vez em quando. Pra poder fazer um pouquinho daquele humor, né? Que não é? Gosta. Aquela cutucada. Ai, que delícia. Tadinha de humor. E esse canal tem destaque. E vocês estão aí, ó. Me assistindo. Muito obrigado. Tem uma galera querendo derrubar os canais nerdolas, né? Chamando a gente de iná. Né? Várias coisas assim. Começou a usar nossos canais que vêm ganhando visibilidade. Pra queimar opiniões diferentes, né? Realistas. E infelizmente eles estão usando essa tática suja. Eu nem vou dizer que canais são. Porque eu não quero dar nenhum tipo de holofote pra essa galera. Vocês não merecem isso, tá bom? Força pra nós. E força pra Shauna e vai não entregar uma merda de um filme. Isso é importante. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou ali atrás. Que é um jogo muito interessante. E eu pesquei um jogo com comédia pra fazer a temática de Deadpool. Que é o Dyna Gear. Esse jogo esquisitíssimo de 1993. Da Samy. Esse jogo exclusivíssimo de arcade. É ali um tipo Magic Sword. Um Ghost and Ghost. Da galhofa. É um jogo muito bem animado. Bem maluco. Vocês podem perceber do jeito que o personagem ataca ali, né? Girando. Mas esse jogo é demais. Não tem pra nenhum console. Você só vai conseguir jogar no Mami. Essa é a maravilha da emulação. Se não existisse a emulação, esse jogo nunca mais seria visto. Excelente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere mesmo se ele está ativado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pra deixar aquela subacuda de cabelo em pé. E pra ajudar esse canal a crescer. E claro, comentem à vontade. Para o bem ou para o mal. Pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Essa live não vai revelar o sexo do bebê. Preferimos deixá-lo crescer livre de rótulos. Mas como sabemos que o importante é a saúde? Seguem os exames desse... Pequeno e querido. Boa gestação. Calma, calma. Que depois que eu gravei esse vídeo. Saíram duas informações horrorosas. Sobre Deadpool e Wolverine. Que eu vou falar pra vocês agora. Bem rapidamente. Desculpa desse vídeo ter ficado maior. Teremos Ciclopes de Scott Summers no filme. Né? Aquele mirradinho. Que o Bryan Singer errou ao escalar. Vai ter easter egg dele. Isso pra mim já é um peido no roteiro. E também vazou o suposto roteiro oficial do filme. Que eu tô torcendo agora muito pra que não seja verdade, tá? Porque o meu medo se concretizou. Eu vou só ler pra vocês e com uma palavra terminar esse vídeo. Pra não ficar muito grande. Até porque ele parece verdade. Porque teve uma movimentação ali com o Mobius, né? Não é o Morbius, infelizmente. É o Mobius do Loki, né? Da TVA. Olha só. Deadpool é preso pela TVA após viajar no tempo. Como punição, ele recebe um trabalho para eliminar uma linha do tempo. Onde Magneto, do Ian McKillan, Gandalf. Dominou o mundo e subjugou a humanidade. Deadpool se junta ao Wolverine desse mundo. Onde Xavier e os X-Men se juntaram a Magneto. E basicamente mataram todos. Existem outros personagens do MCU. Mas serão mencionados brevemente. Pois Magneto matou todos os Vingadores. Magneto pode controlar o metal no martelo de Thor e o possui. Mesmo com a conexão, o longa será um fim próprio. Diarreia.